Oi gente, tudo bem? Viemos aqui para conhecer o Natal de Vigo, na Espanha, certo? É verdade! Daqui a pouco eles vão acender as luzes. Sim, vamos mostrar tudo para vocês. 11 milhões de lâmpadas de LED, certo? É verdade! Olha aí galera! Vamos com a gente para conhecer, vem! Vamos, vamos! E esse ano né Claudinho, os mercados de Natal voltaram com tudo aqui na Europa, né? Depois de dois anos praticamente parados agora nos Natais e estão muito, muito bem preparados. E as cidades estão investindo, né? Estão! Ó, acendeu! Acendeu! Vamos mostrar para vocês! Acender aqui ó! Está acendendo, está acendendo ó! São seis e meia da tarde, aqui em Vigo, na Espanha, olha aqui ó! E as luzes estão acendendo! As luzes ficam acesas até meia-noite e meia. E alguns dias especiais, como Natal, Ano Novo e Dia de Reis, fica até as duas horas da manhã. E o Natal está bem preparado aqui em Vigo. Está com várias atrações, mercado, artesanato, diversões, roda gigante, carrossel, muita coisa legal! Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa o seu like e o seu comentário. Você já visitou algum mercado de Natal aqui na Europa? Conta para a gente! Aqui é a casa do Pai Natal! Está ali dentro! E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?